Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. Durante a Operação Avante, realizada na noite da sexta-feira pela Brigada Militar de Kamakuan, três indivíduos foram presos por tráfico de drogas, sendo um deles menor de idade. Com os indivíduos, foram apreendidas 17 porções de maconha, 17 pedras de crack, R$ 80,00 em dinheiro, dois celulares, meio quilo de cocaína e um revólver calibre .38 com numeração raspada. No sábado 22 de julho, um homem foi preso por porte legal de arma também no município de Kamakuan. O indivíduo, identificado pelas iniciais RJA, conhecido como Bolacha, estava portando um revólver calibre .32 além de três munições intactas. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Kamakuan para os procedimentos legais.